movimento agora eu sou mais um braço gigante incomoda os maqui incomoda qualquer um eu botei tráfico baixo da rua de carro aqui no meio da pista mano vai pra ligar em vez de você ficar pensando em mim Mikael vai cagar no mato ok banheira mas né caraca troca troca vem 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 o que meu o nosso velho levanta o boneco ele meu moleque tá caindo agora ficando no chão né mané o caraca mané o maluquinho do meu lado aqui ó oi tá caindo e ficando no chão velho o cara tava de moto oi oi meu buraco Pô, acabou a balaninha URZ, mano. Pistolinha é ruim pra cá, leva pra trocar com o cara. E o cara rolando ali? Ah, mano, pelo amor de Deus. Rolou, mano. Caraca, meu sangue tá muito pequeno, mano. O cara rolou e o que se escondeu pra lá, mano. Aqui, ó, bati de frente com um aqui, ó, roxinho. Trocou bonito, é o cara aqui de fuzil, frente a frente, mano, ganhei. Ah, moleque. Cadê o cara, mano? Treinamento balístico. Tô arrasadão, tio. Nossa, velho, levanta, boneco. Babaca se matou, babaca. Muito porco, né, cara? Nossa, Thiago, matou dois como? Dentro do carro, dois, ó. Tão pão, só arrasadão, tio. Dentro do carro, os dois tavam? Foi, eu entro no passageiro e o outro entrando no motorista. Na cabeça dos dois, tio. No mesmo carro? Arrasadão. Foi. Ah, então é amigo, então, né, velho? Então deve ser. Ah, tem um cara parado aqui na minha frente, ó. O que eu tô fazendo aí, mas, né? Rola. Maluco, rapaz. MDSM. Você é louco? Porra, desse sítio tu vai vir ou tu não vai vir? Porra, é o Michael, tá louco? É o Michael? Olá, Michael. Aqui, na minha frente. Caracoles! O cara me acertou um teco, mané. Deve ser o nível alto, né? É de chance, foi? Não sei não, cara. Mas foi um teco só, velho. Ah, meu sangue pode tentar pequeno. Também não percebi, tá? Mas foi um tequito de leve. Ah, ele aqui, aqui, aqui. Pô, os caras estão juntos mesmo, Tiago. Pior que é mesmo. O verde e o laranja. Troca! Tiagão vai te pegar. Estou aqui, então. Matei. Pô, os caras estão brincando dentro do carro, mané. Olha aí, pato. É o laranja e outro cara aí. Olha o babaca chegando aqui, ó. Que é o sacana, é ele, ó. Errou! Matei o nível 10, mané. Pô, acabou a porra da bala na hora errada, mané. Caraca! Pelo amor de Deus, mané. Nossa Senhora. Ih, tá louco aqui. Caraca! Ele quebreu o cara. Caraca! Nossa, tô sem... Ele já dá banho, mané. Porra, tô sem munição nenhuma, mané. Agora ferrou. Nossa, o cara vai me matar, mané. Você dá pra atrapalhar, ô, xixão. Velho, fiquei sem nada. Fiquei com a faca na mão, mané. Corre. Fiquei com a faca, boy. Sobrevivente, vai. Porra, mané. Matei dois. Trocação frenética, acaba a bala. Aí, vou pegar esse cara aqui, ó. Perda, mané. Tá louco? Nossa, o cara... Caraca! Escolha, achei o cara, mané. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. A gente tava batendo o X1 aqui e o... E o Thiago, mas só que era brincando, né? O general aí. O Thiago ficou em segundo, lógico, né? Tem que ficar... É obrigado a ficar, né, Thiago? Em segundo, né? Pô, vocês são malucos. Aqui é nóis, Thiago. Não tem mais que ganhar aí. O nível 10 ali, mané. Apelou pra caraca. Jogou bem. O amarelinho de palhaçada aí. Valeu, pessoal. Tamo junto e misturado. Falou. Olha lá, os caras querem expulsar o Thiago, ó. Pelo amor de Deus, mané. Tem que expulsar, Thiago, aí? Foi aí que não vai dar certo, mano. Eu vou sair daqui, não.